Como organizar remédios? Bom, eu quero começar esse vídeo falando pra você como você não deve organizar os seus remédios. Você não deve manter remédios assim, ó, dentro das caixas. Aliás, você não deve manter nada dentro das caixas aí na tua casa. Imagine aquela sensação de você entrar na sua dispensa, poxa, vou pegar uma barrinha de cereal. E quando você coloca a mão dentro daquela caixa de papelão, não tem mais nenhuma barrinha. Ela só estava ali ocupando espaço na sua dispensa e você também perdeu a dimensão, né? Será que aqui tem 10 barrinhas de cereal? Será que só tem uma? Qual é a validade disso? Então, com os remédios funciona exatamente da mesma maneira, né? Eu tenho aqui essa vitamina. Poxa, será que aqui tem 4 tabletes, 3? Ou será que não tem mais nenhum comprimido, tá? Se você quer ganhar tempo e espaço, eu vou te ensinar a organizar os remédios de forma correta. Em primeiro lugar, se você tem remédios que sejam potes de vidro, você vai tirar eles da caixa de papelão sempre. E aí, você vai adquirir um organizador deste tipo aqui. Olha, uma caixinha plástica, tá vendo? Nesse organizador, você vai identificar com o tipo de remédio. Então, aqui, por exemplo, alergia e dor. Aí você pode fazer uma outra caixinha, pomadas, uma outra caixinha, remédios para o sistema digestivo, tá? E assim por diante. É importante, né? Você manter os remédios aqui dentro muito bem organizados e classificados. Ok. Bom, e quando a gente tem os remédios de comprimido, né? Nesse caso, eu vou pedir para você pegar um saquinho zip. Você sabe qual é aquele saquinho zip e eu vou te mostrar aqui também. Então, um saquinho zip, você vai escrever com a sua rotuladora comprimidos. E aqui dentro, você vai, com um elástico, separar esses remédios por categoria. Então, eu vou te dar um exemplo. Aqui, Tilenol. Tá vendo que todas as cartelinhas de Tilenol, elas estão no mesmo elástico. Um outro remédio aqui, vamos pegar. Remédio para estômago, né? Vonal. Estão todos aqui, tá vendo? No mesmo elástico. Então, fica muito prático. Olha o volume, né? Que um pequeno saquinho zip ocupa. E imagine todos esses comprimidos ali em caixas, empilhadas, bagunçadas de forma aleatória. Outro uso também, aqui, para o saquinho zip, né? Quando a gente vai guardar remédio, a gente guarda também itens de curativo. Então, veja só. Um saquinho zip aqui, band-aid, outro saquinho zip para gase. E aí, você pode organizar com os itens que você mais usa. Então, primordial aqui, é que você tire tudo da caixa. Que você guarde potes de vidro dentro de um organizador, caixinha de plástico. E os comprimidos, curativos, etc. Você use o saquinho zip. Sempre lembrando de identificar. Combinado? Um beijo grande e até já já.